Oi, meu nome é Bel, sou estudante do IFMG Campus Ouro Preto. Quero lhe falar uma coisa muito importante. Quando você for se inscrever para o processo seletivo, fique atento sobre a distribuição de vagas reservadas. Inscreva-se com cuidado e de forma correta. Isso vai ser super importante lá na frente para o processo de matrícula. Você sabia que a reserva de vagas nas instituições federais de ensino foi criado pela Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012? Pois é, também chamada de Lei de Cotas. Você sabe o que são ações afirmativas? As ações afirmativas são políticas sociais de combate às discriminações étnicas, raciais, religiosas, de classe e de gênero. Elas visam promover a participação de grupos discriminados histórica e socialmente do acesso à educação, saúde, emprego, bens materiais, dentre outros. Quem pode se candidatar às vagas reservadas? Você sabe quem são as pessoas que podem se candidatar à reserva de vagas pela Lei de Cotas? Podem se candidatar à reserva de vagas no IFMG pela Lei de Cotas Pessoas que estudaram integralmente em escola pública Pessoas com renda inferior a um salário mínimo e meio Pessoas que se autodeclaram pretas, pardas ou indígenas Pessoas com algum tipo de deficiência Mas atenção! Se você estudou em escola particular, mesmo que tenha sido por um período curto, você não tem direito à Lei de Cotas ou reserva de vagas. Neste caso, você vai concorrer a uma vaga pela distribuição de ampla concorrência. Não esqueça! Leia bem o edital para saber a situação que você se enquadra. Agora vou demonstrar o quadro Resumo de Vagas. Preste muita atenção aos códigos de distribuição de vagas que estão no quadro Resumo. Agora vamos tirar algumas dúvidas. Como comprovar que sou preto, pardo ou indígena? Além da autodeclaração, você será convocado para uma entrevista. Nela, uma comissão irá analisar suas características fenotípicas, como a cor de pele, características da face, textura do cabelo, dentre outros. Mas atenção! O candidato que se declarar indígena tem que apresentar uma declaração oficial emitida pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI, atestando a relação de pertença étnica e social do candidato a um grupo ou comunidade indígena estabelecido no Território Nacional Brasileiro, ou RANI, Registro Administrativo de Nascimento de Indígena, ou uma declaração de pertencimento étnico assinada por três lideranças da comunidade, conforme modelo no anexo 6º do edital nº 61-2023. Como faço para comprovar que possuo alguma deficiência? Para concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência, o candidato deverá anexar laudo médico com expressa referência ao Código Correspondente da Classificação Internacional de Doença, CID, atestando a espécie e o grau da deficiência. Podem concorrer a essas vagas os candidatos que comprovarem deficiência física, auditiva, visual, intelectual ou múltipla. Pessoal, últimas dicas! Depois de realizar a inscrição, guarde todos os documentos em um envelope. Assim, se você for convocado para fazer a matrícula, terá quase todos os documentos em mão. Anote todas as datas importantes do edital. A melhor forma de não esquecer nenhuma data é usar a agenda do celular. Anote o dia, o assunto e qual etapa está sendo realizada. As informações sobre o processo seletivo são divulgadas no site do IFMG. Portal Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Ouro Preto. www.ifmg.edu.br barra ouro preto. Tome cuidado com as informações repassadas por outras pessoas. Ouviu falar? Saiu no grupo do Zap? Corre para o site do IFMG. Lá você tem certeza que a notícia é oficial. Então é isso. Espero que com essas dicas possamos nos encontrar aqui no Campos Ouro Preto para que possamos trocar outras ideias. Um abraço!